Está bem forte a chuva mesmo A gente está a 50 aqui na estrutural Eita Muita gente está no acostamento, o que será que é? Parou mesmo Muita gente no acostamento, amor Não é? Não, mas eu estou vendo se está de parar não Se a gente está no acostamento é porque acabou o gasolina Olha aí, o painel, a luz acesa Entrou na reserva Nossa, também ligou a bicicleta? Tinha ligado Todo mundo ligou, só o Corolla aí da frente que não ligou Vamos chegando aqui no viador, se está batido Oh, se está batido não Final da estrutural, estão norte Ai, a chuva diminuiu Parece que está parando, mamãe Aqui está a água, aqui A água já vem de longe Eu já dei calça hidráulica imuna Agora eu fico esperto Perdi um motor fire já Eita, badinho Bora Olha, ali também tem água Joga para a esquerda Chegamos no pistão Chegamos em casa Eu acho que lá de casa está ruim Dá, posso ir lá Vai A gente está ruim lá, não sei A gente está gatinga Vou parar de filmar? Pode Olha a tranquilidade Dá a menina aqui com o sono, mamãe Ninguém quer comer sempre isso, não? Hambúrguer, hambúrguer Tchau Tchau